Pessoal, quero agradecer a todas as pessoas que participaram do nosso projeto Laços de Amizade, tá bom? Pessoal, tá bem ruim pra me gravar essa semana, que eu estou bem gripada, mas bem gripada mesmo, tá bom? Mas eu vou deixar seguir aí um vídeo pra vocês, da visita que eu fiz pra um mercado, fui lá comprar meus presentes de aniversário que eu ganhei, estão todos aqui maravilhosos, tá bom gente? Eu quero agradecer imensamente essa pessoa, que ela sabe quem é, me presenteou com essas coisas mais lindas, que eu estou assim, explodindo de felicidade, tá bom pessoal? Então, a seguir, fiquem com o vídeo, que eu vou mostrar tudo pra vocês, as coisas lindas, hoje que nós adquirimos orquídeas mais baratas aqui na nossa cidade, já que nós moramos no estado de Rondônia, o frete é muito caro pra gente, muito caro, gente, eu não tenho ideia como o frete é, então só compensa a gente comprar no mercado, tá? Ó, lá vocês vão ver todos os preços que eu pago nelas lá, tá bom? Ó, é esses preços, e se eu for comprar no site, eu pago isso mais no frete, tá bom? Então bora lá pro vídeo, pessoal? Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, olha aqui onde que eu compro as minhas orquídeas, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é um mercado que tem na nossa cidade, é o local mais barato que a gente tem de acesso pra comprar orquídeas, eu vim buscar meu presente de aniversário que eu ganhei, gente, 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 vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês tudinho agora, tá bom? Aguenta aí, ó, aqui são as Falhanópolis, tá? Ó o preço das Falhanópolis da minha cidade, vocês pagam baratinho aí onde vocês moram, né? Olha o preço, mas aqui porque tá de promoção, oferta, vocês estão vendo aí? Mas olha a coloração dessas meninas, gente, olha que espetáculo, dá uma olhada aqui. Gente, olha isso, eu não sei a ideia dessas meninas não, só sei que eu vou mostrar pra vocês a minha que eu separei ali. Ó, eu separei aqui no chão essas duas, é o meu presente de aniversário que eu ganhei de uma pessoa muito especial, deixei separado aqui, tirei da bancada, né, que eu tô filmando pra vocês. Ó, vou mostrar uma visão geral aqui. Olha, até as Dendobros que não floresce pra nós aqui, olha aqui as Dendobro, é a Nobile, né, gente? Olha aqui, cada planta linda, gente. Ó os valores. Vou mostrar aqui a visão pra cá pra vocês, Samambaia. Rosas. Olha, gente, essa rosa vermelha, que amor, dá uma olhada nisso. Olha isso aqui, gente, que coisa mais maravilhosa. Vou mostrar o preço pra vocês. Olha aqui, ó, infinidade de plantas, olha. Ó, aqui também tem a opção de substrato, vocês estão vendo? Vasos de cerâmica. Gente, olha aqui que coisa mais linda. Gente, essa semana eles capricharam, tá? Tá muito colorido aqui. Eu esqueci o nome dessa plantinha. Ascalandiva. Olha aqui, amorzinho. Olha o preço, ascalandiva. As suculentas. É aqui que eu compro algumas suculentas pra mim, gente. Olha, que amor. Olha. Olha, gente, isso aqui. Olha esse mix aqui, que amor. Deixa eu ver se consigo ver o preço pra vocês. Olha o preço. Uma rancho. Olha essa aqui, que gracinha. Vamos ver se nós vermos o preço aqui. Olha aqui o preço. Ó os cactos. Aqui é a visão por lá de fora das falhanópolis. Tem essa planta aqui que eu não me recordo que planta que é essa de jeito. Deixa eu ver se tá na etiqueta. Não tem na etiqueta. Curcuma, gente. É curcuma. Ó, aqui tem cachepôs. Chachins. Substratos. Muita coisa linda, gente. Olha essa falhanópolis amarela. Eu queria muito essa falhanópolis amarela. Mas hoje eu só vou levar aquelas duas que eu ganhei, gente. Ficar só na vontade mesmo. Linda, né? Maravilhosa. Olha, gente, essa bancada de calandiva. Dá uma olhada. Olha que é apenas 10 reais. Lindo demais, gente. Maravilhoso isso aqui. Eu tô encantada. Divino, né? Pessoal, olha aí. A minha cestinha aumentou. Esses aqui são meus presentes que eu ganhei. Olha aí que amor. Pessoal, então com essas lindas floração, me despeço de vocês, tá? Muita gratidão a todos que estão comigo em todos os vídeos, tá? Muito obrigada pelos comentários, pelos likes, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, tá bom? Que Deus esteja em cada lar, em cada família, protegendo e guardando. Gente, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo.